Oração para ele sentir sua falta e a necessidade de te procurar. Sejam bem-vindos ao canal Orações Forte para o Amor. Se você deseja que a pessoa amada não te esqueça, que ele pense em você a todo momento e sinta a necessidade de te procurar ou fazer uma ligação ou mandar uma mensagem, faça essa oração porque ela é muito forte e poderosa. Essa oração você deve realizar por sete dias. O Gun Ronda ou conhecido como São Jorge é muito poderoso. Se você conseguir, você pode comprar velas azul clara e fazer a campanha de sete dias. Se caso você fizer dessa maneira, faça essa oração às 18 horas todos os dias durante os sete dias. Você acende a vela e pede para o Gun Ronda rondar a pessoa amada e trazê-lo para dentro de casa ou até você. Caso não queira fazer com as velas, apenas reze a oração os sete dias seguidos e de preferência no mesmo horário. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. O Gun Ronda, te suplico para atender o meu pedido. Se, nome da pessoa, estiver dormindo, que não durma, que não descanse completamente. Peço para que o Senhor faça sua ronda ao redor dele e arraste ele novamente para os meus caminhos e para a minha vida. Tu és conhecido no mundo todo como o bravo guerreiro, que tem coragem e força para vencer qualquer batalha. Conhecido como o orixá que abre caminhos. Conhecido como o São Jorge, cavaleiro corajoso e vencedor. Abre os meus caminhos. Ajude-me a conseguir a reconciliação que tanto desejo. Me rendo aos seus poderes e a cada batida do meu coração, confio que sobre sua proteção a esperança nunca se perderá. E, nome da pessoa, encontrará o caminho que traz até mim. Vai, meu Ogum, e ronda ele onde estiver. Entre na sua mente e mostre o caminho que traz ele diretamente para os meus braços e meu amor. Oh, meu Ogum de ronda, coloque tua mão sobre a mente de nome da pessoa e não permita que ele fique com nenhuma outra pessoa que não seja eu. limpe qualquer mulher que cruze o caminho dele e ronda sua mente e coloque nela o desejo de estar sempre comigo. Ogum ronda que meu amor pense em mim a todo momento e que me acolha de novo dentro do seu coração. Faça-o olhar para mim, recordar de mim, pela força infinita e suprema da tua lança, que, nome da pessoa, não tenha descanso. Se estiver dormindo, que não durma, que não coma, não beba, não fale enquanto comigo não vier falar. Pelas lágrimas que a Virgem Maria derramou por seu bendito Filho, pelo peso da cruz que Jesus carregou, pelo poder de Ogum ronda, nome da pessoa, há de voltar para mim. Glorioso Ogum ronda, em nome de Oxalá, traga a paz, amor e harmonia ao meu coração, fortalece a minha fé e atenda o meu pedido. O teu poder atinge a terra inteira, os mares, as nuvens, os ventos, viajas pelo infinito do universo, espantas os maus espíritos e atrai, nome da pessoa, até mim. Use tua misericórdia para comigo, eterno guerreiro que realiza o que para mim é impossível. viaja pelo infinito em seu lindo cavalo e traga, meu amor, imediatamente. Peço que ajude. Ele se encontra perdido. Ajude ele a encontrar o seu caminho novamente. que esse caminho seja o que traz ele novamente para o meu lado. Vai, meu Ogum ronda, e ronda, nome da pessoa, e obriga ele voltar para mim. Por suas grandes virtudes, por sua força e coragem, sua bravura e poder, necessito que ronde ele onde ele estiver e o conduza até mim. Oh, meu poderoso Ogum ronda, preciso da sua presença nesse instante. Destrói com o seu poder todo o orgulho de nome da pessoa. Coloque em sua mente e pensamentos de nós dois juntos. Por favor, permita que ele sinta um forte desejo e venha me encontrar. Neste momento tão difícil da minha vida, eu te suplico para que o meu pedido seja atendido. E com a sua espada, a sua força e o seu poder de defesa, eu possa cortar todo o orgulho de nome da pessoa para que retorne para os meus caminhos. Por meio dessa oração, em poucos minutos, meu ser amado sentirá a necessidade de ficar ao meu lado para sempre. Pelo teus poderes que está além da compreensão humana, entro em tua presença para lhe pedir intercessão. Eu clamo o teu nome em algum ronda. Vos peço ajuda. Faça nome da pessoa. Passa o resto de sua vida ao meu lado. Quero que o amor que ele sente por mim aumente ainda mais. Dia após dia, noite após noite, luz após escuridão. Hoje meu ser amado estará completamente apaixonado por mim. Seus pensamentos estão em mim. Estamos ligados por uma conexão muito forte. E a ti, algum ronda, que tem poder para colocar qualquer pessoa aos seus pés, por piedade eu suplico, coloque, nome da pessoa, para rastejar nos meus pés. Entre na sua mente e enlouqueça ele de amor por mim. Faça ele chorar e sofrer por mim. Faça ele me ver por todos os lugares e partes que ele passar. Que ao anoitecer sonhe comigo. Ao despertar, que venha e me peça perdão e me peça para ficar ao seu lado para sermos felizes. Cavaleiro corajoso e vencedor, abre os meus caminhos, ajude-me a conseguir a minha reconciliação que tanto deseja meu coração. O Espírito de Deus é a suprema atração do universo. Eu sou parte integrante desse Espírito em manifestação e a essência dessa suprema atração e meu desejo é ter nome da pessoa como companheiro. Não existe egoísmo algum de minha parte, já que em minha consciência existe somente o amor de Deus que não conhece egoísmo. Ogum de ronda, ajudai-me a ter ao meu lado esse companheiro e que ele necessite por minha presença em sua vida. Estou aqui de coração aberto e peço a Ogum Ronda para fazer a pessoa que tanto amo voltar para mim. Deixe ele fraco, angustiado e sem ânimo enquanto permanecer longe. Que chore e grite seu amor por mim aos quatro cantos do mundo. Que ele não tenha um minuto de paz, que sinta dor de amor e sofra muito sentindo a minha falta. Que venha desesperado me procurar para ficar imediatamente comigo. Que meu ser amado transforme sua vida de modo que não seja mais o mesmo enquanto comigo não estiver. Peço a Ogum Ronda para rondar a vida de meu amor e me ajudar. Que traga a pessoa que amo e pela qual meu coração sangra. que, nome da pessoa, que sinta o que eu sinto por ele e que fique como eu estou, cheia de saudades. Que sinta a dor da distância como eu estou sentindo. Que nada que o rodeia lhe desvie dessa dor de não estar comigo. Que ele venha me procurar cheio de preocupação comigo. Que fique atencioso e muito carinhoso. Que me ame loucamente. Que morra de ciúmes de mim. E sinta que não pode de forma alguma me perder. E resolva de vez comigo ficar. Que nada na vida dele dê certo enquanto ele não me procurar. Que seu comportamento seja modificado para que nada o impeça de ficarmos juntos. Que ele se sinta muito infeliz longe de mim. Que me procure logo aflito e cheio de remorso. Ogum Ronda Desse instante em diante vos prometo fazer a minha parte. Abro minha mente e meu coração e me preparo para receber com os braços abertos a chegada de Nome da Pessoa Assim Será